Olá, galerinha! Hoje eu vou te explicar duas operações bem tranquilas de se resolver entre frações, que é a multiplicação e a divisão. São duas operações tranquilinhas. Aliás, a divisão, você vai acabar resolvendo igualzinho, você resolve a multiplicação. Então, primeiro vamos aprender a multiplicação. Diferente da adição e subtração, eu posso multiplicar qualquer fração, mesmo que tenha denominadores diferentes. Na multiplicação, basta que você multiplique o numerador vezes o numerador, ou seja, esse carinha aqui, você vai multiplicar esse carinha aqui. E um denominador multiplica o denominador. Então, fica bem simples. Essa fração vai ficar 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Então, está aqui o resultado da fração. Perfeito? Bem tranquilo. Vou te dar outro exemplo, tá? 1 meio vezes 3 quintos vezes 2 2 sétimos. Pronto. Ah, professor, agora tem três frações. Sim, mas a única operação que eu tenho aqui, ela é a multiplicação. Então, como eu já te expliquei ali em cima, você vai multiplicar o numerador vezes o numerador. Então, nós vamos obter o quê? Vamos lá. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 10 vezes 7, 70. Aí, você que já está um aluno esperto, depois de ter feito essa multiplicação aqui, que é bem simples, numerador com numerador, denominador com denominador. Você olhou para cá e vai dizer para mim, professor, esse resultado aqui dá para a gente simplificar, não dá? Dá perfeitamente. Então, ó, tu divide por 2, divide por 2, resultado final, qual vai ser? 3, 35 avos. Perfeito, galerinha? Então, essa é a resposta dessa multiplicação. Então, não vamos esquecer. A regrinha dessa fase agora é numerador vezes numerador, pá. Denominador vezes denominador, ok? Se a fração final der para simplificar, você simplifica. E eu vou te explicar uma outra coisinha aqui, bem tranquilinha também. Eu deixei para simplificar aqui no resultado final. Perfeito. Mas, olha, o que eu sempre te digo, ó, o de cima, você pode dividir pelo de baixo. Imagina se aqui tu tivesse cortado isso, ó. Vê quanto é que daria. 1 vezes 3, 5 vezes 7, ó lá. Se você simplifica antes, você passava por cima dessa fração. Mas, nada impede, vai fazendo passo a passo e depois simplifica. Tá bom? Então, a multiplicação basicamente é essa. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Ah, tu pode até guardar assim, ó, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Acabou. Já a divisão. O que a divisão é da multiplicação? É o inverso. Então, a gente pode transformar a divisão entre frações em uma multiplicação, mas fazendo o inverso. Porque a divisão é o inverso da multiplicação. Que inverso é esse aí, professor? É fácil. Toda vez que você tiver uma divisão entre frações, você vai repetir a primeira fração e multiplicar. Você vai inverter a operação para a multiplicação e multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, ela é 3 quartos, ela vira 4 terços. Agora é multiplicação. Agora é do jeito que foi feito aqui. Então, a única diferença da divisão é que você vai ter que inverter a outra fração. Ou seja, vai trocar a divisão pela multiplicação. No momento em que eu troco, eu tenho que inverter. Porque a divisão é o inverso da multiplicação. Aí, agora vai ficar 2 vezes 4 dá 8, 5 vezes 3 dá 15. Se der para simplificar, você simplifica. Ok? Perfeito? Então, isso é a multiplicação e isso é a divisão. A multiplicação, numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. E a divisão? Também pode ser assim. Mas antes, eu tenho que inverter a operação que está aqui. Tá bom, galerinha? Ok? Vou te dar outros exemplos. Se liga. Vamos lá. Estou te trazendo aqui mais dois exemplos para a gente fazer com calma. Então, para a divisão, você pode se basear na multiplicação. Que é numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Aí, você vai me dizer. Opa, professor. Tem uma fração ali que não tem denominador. O que a gente faz com ela? Mas, se não tem, você pode colocar o denominador. O denominador que não altera a operação é 1. Pronto. Agora, ficou tudo assim. Numerador vezes numerador. Olha lá. Só tem multiplicação. Olha. Aí, eu vou meter o quê? Olha, detalhe, tá? Vou falar antes de eu continuar a multiplicação. Esse aqui poderia ter sido dividido por esse. Olha lá. Simplificava aqui. Ou aqui. Mas, você não lembrou? Não tem problema. Vamos lá. Aí, eu faço. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1. Não, 30. Sobre. 3 vezes 1. 3 vezes 2. 6. Olha só. Essa aqui é a típica fração aparente. Porque dá para dividir 30 por 6. 30 divididos por 6 igual a 5. Aqui o resultado final. 5. Dessa daqui que deu para dividir. Perfeito? Então, numerador vezes numerador. E ali também vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, só que primeiro nós vamos ter que arrumar essa festa todinha aqui. Nós vamos ter que arrumar. Arrumar como? Eu tenho aqui um número misto. E eu tenho aqui uma divisão. A divisão eu já sei. Troca pela multiplicação. E aí, inverte esse. Então, aqui nós vamos ter que fazer duas coisas. Transformar esse número misto em uma fração. Que aí é mole. Tu já aprendeu. 4 vezes 2. 8. 8 mais 3, 11. Ah, então essa fração aqui, ela vira 11 quartos. Olha lá, vamos repetir. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 quartos. 2 vezes, porque eu vou trocar essa divisão por uma multiplicação. E aí, aqui eu vou ter que, ó, inverter. Ou seja, fica 2 sobre 1. Agora é só efetuar a multiplicação. Se quiser simplificar antes aqui, você pode. Se não, 11 vezes 2, 22 sobre 4 vezes 1, 4. E aí, meu filho, você já sabe. Deu para simplificar? Simplifica, ó. Tudo por 2. Aí eu vou ter o quê? 11 e meio. Tá? Então, no joguinho de hoje, para a gente pular de fase no joguinho, as regras. Multiplicação, numerador por numerador. Divisão, numerador por numerador. Denominador vezes denominador. Não é divisão? É a mesma coisa, só que antes, você tem que inverter a outra fração. Você vai trocar a divisão por uma multiplicação. Como? Repetindo a primeira fração, porque aqui a gente tem que transformar em fração. Então, repete a primeira e multiplica pelo O. O contrário, o inverso da segunda. Tá bom, galerinha? Então, guarda bem. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Na divisão é a mesma coisa, só que tem que inverter a outra fração. Tá bom? E aí, agora só, galera, exercitando, é que a gente aprende isso, tá? Vamos lá exercitar os livrinhos que estão aí, ó, nessa página. Tá bom, galerinha? Um beijo.